Só ao surreal hoje. 28 bril, 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 29 bril. Continua no aquecimento. Isso tudo em aquecimento atrás do treino. Então da técnica Paxal, Paxal Pakdá. Sempre procurando fazer o mais rápido possível Porque na luta o que importa é a velocidade Velocidade gera potência Volta lá para de novo Então a cobertura depois do soco Entrou, cobriu Entrou, cobriu o outro lado Entrou, cobriu Entrou, cobriu Entrou, cobriu Entrou Isso Isso Entra o soco para acertar ele Isso Opa, foi o lado errado, hein, gente Isso 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 Isso